O que que acontece com as meninas que tem o corpo oval, que são as meninas que estão um pouquinho acima do peso, tem braços, pernas mais grossas, tem os seios mais avantajados naturalmente, barriga mais proeminente. O que que vai acontecer? Se você colocar um vestido ou uma blusa que seja totalmente larga demais, isso vai desfavorecer você, o seu tipo de corpo. Por incrível que pareça, a gente precisa dar uma marcaçãozinha de cintura, que seja pouca, não precisa ninguém usar um cinto assim muito apertado pra ficar marcando, né? Nenhuma faixa de amarração do vestido pra ficar marcando. Mas basta uma leve marcação pra já poder delimitar a parte de cima do seu corpo e a parte de baixo. Então isso valoriza. E o que que acontece? Quando você coloca um cinto aqui, ó, eu gosto de sugerir pras meninas desse tipo de corpo que coloquem o cinto um pouquinho, uns três dedos abaixo de onde acaba o busto. Não precisa ser muito em cima da cintura, não. O ideal é que seja um pouco mais pra cima mesmo. Então não pode ser muito apertado, como eu falei, tá? Mas só de delimitar ali, a silhueta já fica mais harmônica no ato. Esse é um vestido que nem é muito justo, né? Um vestido mais soltinho, tá? Olha aqui, ó. Ela não é, ela tem o corpo, me parece que é até um corpo ampulheta. Então assim, fez a marcação. Tá vendo que ela tem um busto um pouco maior também? E ficou super bacana fazer essa marcação, porque o vestido, se ela não tivesse usando com cinto, seria aquele vestido mais soltão, né? Não faria essa divisão entre cintura e seio.